Eu acho que ele saiu no coração do meu, ele é a vontade azul né, a vontade azul, eu na verdade, eu, eu, esse batman aqui não achava, não sabia, não, eu, eu recontei né, esse ano, eu, eu achei ele, aqui em casa, então eu, ele vem com essa base né, a gente, aqui sai tá então, sai tá, então, você vai ver né, aqui, eu dei o ovo, ele fazia bend's muito legais, os outros anos atrás, esse comics, e uma capa de borracha ó, ó ó uma cor de borracha ó aqui acho que tinha um símbolo do morcego né ó galera articulações vai ter só de ver aqui mas também o Bindig de ovo dá bem legal né eu acho que a gente pagava aqui um real ou dois reais agora já vem no mercado cinco reais tem uns que o bando pelo que ele é joi quase 15 reais então é um absurdo né ainda mais aqui ó uma capa de borracha, borracha de borracha o filme é bem bonito né cinto de entidades da quadra é o Daz de clássico do batman galera deixa o like se quer no canal, deixa o seguinte ó é é óbvio que ele tem 10cm acho que é isso eu vou comprar o imagina que existe aqui né é não ele é um pouquinho maior se eu acho que imagina que existe tem esse imagina que deve ter uns 10cm não o McDoors tem 10cm né esse McDoors aqui tem 10cm né que eu acabei de fazer fazer review ó lá ele quase da mãe disso aqui não é um pouquinho menor né eu não tenho uma real aqui pra comprar eu acho que é uns 10cm acho que é uns 10, 15, 15 não acho que é uns 10 eu acho que deve ser 5 polegadas aqui 5, acho que deve ser 5 polegadas todos vocês vai ver, tchau